O plenário da Câmara conseguiu aprovar na madrugada de terça para quarta-feira a medida provisória que altera a legislação trabalhista e cria o contrato verde e amarelo. A MP, que foi apresentada pelo governo em novembro do ano passado e está em vigor desde o início deste ano, diminui em cargos trabalhistas e previdenciários para a contratação por até um salário mínimo e meio de pessoas na faixa dos 18 aos 29 anos ou acima de 55 anos de idade. A aprovação veio só depois de um longo debate. Essa é uma matéria que realmente tira direitos dos trabalhadores num momento de crise onde a gente deveria estar lutando por mais recursos para esses trabalhadores, aumento do salário mínimo e não a redução desses direitos. Entre trabalhar ou ter por um período esses direitos reduzidos, é muito melhor trabalhar. E registro ao final, nenhum direito constitucional, como férias, décimo terceiro, adicionais, horas extras, nenhum outro está sendo afetado nesse relatório. 2.300 emendas foram apresentadas para ver o tamanho da maldade que está se fazendo. Fica evidente que isso aqui é para melhorar a situação patronal, a renúncia do FGTS, da multa, do adicional de periculosidade, enquanto que para o trabalhador não vai gerar emprego nenhum. O empregador, quando contrata, sempre prefere pessoas com mais experiência e com isso mais produtiva. O jovem não tem essa experiência e com isso tem dificuldade de conseguir emprego. Essa faixa etária tem mais dificuldade de conseguir emprego em todos os setores. Então, o objetivo dessa medida provisória é quebrar esse ciclo. Pelo texto da medida provisória, o contrato verde e amarelo tem validade até o final de 2021. Um dos pontos polêmicos da MP é que ela altera a jornada de trabalho dos bancários. O bancário trabalha seis horas por dia, como se fosse um absurdo pensar para oito. Todo mundo trabalha oito. Não trabalha o sábado e o domingo. Não mexe mais com dinheiro. Não tem mais a compensação. Tudo é digitalizado. Trabalhar condicionado. E fazem todos os outros trabalhadores. E o cidadão comum brasileiro tem que ir na hora do almoço para poder resolver coisas no banco, porque o banco só trabalha das 10 às 16. Veja o que estão fazendo com os bancários aumentando de seis para oito horas de trabalho. Os bancários que estão aterrorizados, que estão aflitos nesse momento, com as agências lotadas, sem nenhuma segurança, colocando também as suas vidas em risco. Então, esse é um momento que requer de nós, desse parlamento, muita responsabilidade de votar o que ajuda o Brasil. Essa medida provisória é criminosa. Retira direitos, a classe trabalhadora, ferem artigos importantes nas leis trabalhistas. É uma reforma trabalhista disfarçada de medida provisória. É uma medida provisória que tem defeitos? Tem. É um relatório que tem defeitos? Tem. Mas dizer, desculpem aos colegas que me antecederam, que é uma nova e mais perversa reforma trabalhista, não é verdade. Esta votação que interrompe uma pauta positiva que a gente vinha vivendo, respondendo às demandas, por uma pauta que, de fato, não tem nenhum sentido, e num momento tão duro, tão drástico da sociedade, a gente votar a retirada de direitos, seguindo uma visão escravocrata da elite brasileira, de achar que ter emprego é trabalhar por um prato de comida. Pela primeira vez desde que foi instituído o sistema de deliberação remota da Câmara, uma sessão foi marcada pela falta de consenso e pela obstrução, que estendeu os trabalhos por quase 12 horas. A gente não pode ficar atrasando os trabalhos na casa simplesmente por mera birra, já sabendo que a matéria vai ser aprovada. E colocam que vai ser uma nova reforma trabalhista, quem dera fosse uma nova reforma trabalhista, quem dera a gente rasgasse de vez a CLT, esse resquício, como o deputado Marcel já bem falou, fascista de legislação que a gente ainda tem. A democracia não é apenas o desejo da maioria, é essencialmente, além da vontade da maioria ser executada, a garantia do direito da minoria, da minoria de espernear, da minoria de lutar, da minoria de obstruir. E é isso que nós estamos fazendo nesta noite. Nós não estamos fazendo birra, nós estamos fazendo democracia. Por 322 votos a favor e 153 contra os deputados aprovaram a MP na forma de uma emenda do relator deputado Cristino Áureo, que deixou o texto mais enxuto ao retirar itens como trabalho aos domingos para todos os setores da economia. E eu quero rechaçar a ideia de que não houve sensibilidade para o pós-Covid, para a crise que nós estamos vivendo. Ao contrário, essa minha proposta original, modificada através dessa emenda, recoloca os interesses maiores do Brasil nesse ponto. Nós procuramos limpar desse texto tudo aquilo que não era absolutamente prioritário na direção de construir, sim, um acordo. A aprovada MP agora segue para o Senado, que tem até a próxima segunda-feira para aprovar a matéria. Caso contrário, ela perde a validade.